lotado galera aí ó, bora fazer a coleta, se não começa a serrar a madeirazinha, vai que ela seja muito pesada, pega fogo aí dentro e diga adeus é maquinário né, o equipamento, bora brincar ó, 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 ó ó, ó, ó 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 Vamos lá. 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 Se virar um caos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.